Dom Moacir Silva Arantes já começou os trabalhos como bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia. A acolhida aconteceu durante uma missa na Catedral Metropolitana. A noite começou com uma entrada singular. Bispos, padres e seminaristas abriram a celebração que seria um marco para a Arquidiocese de Goiânia. A chegada do novo bispo auxiliar mereceu uma missa repleta de louvores, orações de agradecimento e união da igreja. Bem no início também teve a entrada de bandeiras com a representação da PUC-Goiás e da PUC-TV, instituições unidas, para celebrar o reforço na equipe da igreja. Estávamos aqui prestigiando e participando dessa belíssima celebração. Seja muito bem-vindo à Goiânia, à Goiás, à PUC-Goiás e à PUC-TV Dom Moacir. Na comunhão com nossos queridos bispos, nós peregrinamos neste mundo, hoje nesta acolhida a Dom Moacir e com ele, e sou também a sua orientação, a caminho do reino dos céus, peregrinando nos caminhos dessa terra. Dom Washington, que conduziu a celebração, disse que a chegada de Dom Moacir é muito especial para a igreja e principalmente para ele. Cabe a minha maior responsabilidade de juntos caminharmos para tornar a igreja sempre mais bela, sempre mais eficaz, sempre mais presente neste mundo, levando Jesus Cristo e o seu evangelho. E Dom Moacir foi acolhido pela igreja e até homenagens e orações especiais foram promovidas. Ele agora espera muito trabalho pela frente. Nós, no momento da fecundação, somos despertados por Deus para esse dia de trabalho que é o viver. E até o dia que terminamos esse trabalho, quando vamos para junto dele no céu receber a recompensa. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Eu costumo dizer, lembrando um santo, que Deus terá a eternidade inteira para nos fazer felizes. Nós só temos essa vida e este mundo, este tempo para fazer algo por Deus. Então tudo que a gente puder fazer ainda é pouco. Então eu espero realmente muito serviço.